Fala galera, tudo bem? Chegou esse aparelho aqui Esse é o famoso Xiaomi Mi A3 Vamos fazer o unboxing dele aqui Mostrar para vocês as minhas primeiras impressões Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo Falando sobre as especificações técnicas dele Beleza? Vamos tirar esse plástico aqui Cuidado porque o aparelho Eu comprei para um cliente Tirar o plástico logo aqui Esse momento é bom, né? Quem não gosta de tirar um aparelhozinho da caixa Pronto, vamos tirar ele aqui Desce Pronto A caixinha dele é uma caixa boa Bem durinha e tal Então na embalagem eles não poupam despesa Vamos ver os acessórios Que vem com o aparelho Vamos tirar a primeira partezinha aqui Pela largura dessa primeira parte Tenho certeza que tem uma capinha aqui dentro Vamos lá, vou deixar o aparelho aqui A parte que vocês querem ver, né? Vamos ver o que tem aqui dentro A chavinha, né? Como a gente sabe, agora é padrão Os aparelhos tem aquela gavetinha Para encaixar os chips, cartão de memória Então ele já vem com a chavinha Deixa eu guardar aqui de novo Para não perder Pronto Como eu falei, ó Temos aqui manual de instrução Ele vem em inglês, infelizmente Outro manualzinho aqui Que também vem... Esse aqui vem em espanhol Pronto, temos aqui a capinha de TPU Transparente É muito boa essa capinha Quando eu comprei o meu O Xiaomi Ele também veio com a capinha Eu gosto muito disso Porque Às vezes a pessoa acaba de comprar o aparelho E já tem que ter o gasto da película, né? E da capinha Então A pessoa já é um gasto a menos Para o cliente Deixa eu colocar aqui do lado Daqui a pouco eu vou guardando isso tudo Agora nós temos o bonitão Deixa eu virar aqui Opa! Uma coisinha de cada vez Deixa ele aqui do lado Calma, calma Que vocês já vão ver ele Aqui Um carregador aqui Ele... Esse aqui é entrada normal Já do Brasil O meu veio com aquela entradinha chata Aquela mais antiguinha Fiquei um pouco triste com isso Eu tenho que usar adaptador Mas esse já veio com a entrada Que a gente usa aqui Aqui tem também, ó Esse carregador aqui Ele é de 5 watts 2 amperes 5 volts, né? No caso Onde é que mostrou quantos watts aqui? Não estou vendo Depois eu vou ver A coisa eu coloco na descrição aqui Eu acho que não marca Mas enfim 2 amperes E é um carregador normal Não é um carregador turbo Tá? Cabo USB Ele não vem com fone de ouvido Infelizmente Não vem com fone de ouvido É... Bom Uma das coisas boas É que a entrada dele É a entrada nova Aqui, ó Tipo C Essa entrada aqui é Tipo Vai... Vai vir... Vai vir... Mudar tudo, mano Agora o celular só vem com essa entrada É padrão, tá? V8 Antiga Aquela USB Não esquece Temos aqui agora O lindão aqui, ó Qual é a cor dele? Vamos ver quem adivinha Eita Esse aqui é bonito, hein? Tá com plastiquinho Eu obviamente não vou tirar o plastiquinho Porque vou deixar o cliente ter a sensação de tirar, né? O plastiquinho Mas vocês podem ver que é uma cor muito bonita, tá? Isso aqui não é vidro Isso aqui é plástico, tá? Mas é um plástico muito bom Você não vai ver Nossa, que plástico fuleiro Não, é um plástico que É... Acabamento parece ser de vidro Tão bom que é esse acabamento de plástico, tá? Temos aqui Três câmeras, tá bom? Uma grande-angular Uma de 48 megapixel Tanto é que aqui do lado tá falando E a outra, se eu não me engano É... Eu tenho que ver depois A outra eu acho que é de 13 megapixel Eu vou deixar... Se vocês quiserem que eu trago Todo o resumo Tudo sobre ele Eu faço um outro vídeo Tá bom, galera? É... Temos ele aqui Vamos ligar ele Deixa eu tirar esse plastiquinho aqui O cliente vai ficar bravo comigo Vou tirar com cuidado E depois eu coloco de novo Olha que beleza, galera Olha que beleza Esse aparelho aqui É o Mi A3, beleza? Esse aqui ele tem 4 GB de memória RAM E tem 64 GB de memória interna, tá? Vamos selecionar o idioma aqui, ó Ele vem com o idioma português Brasil, tá? Pode ficar tranquilo A Xiaomi vem de vários aparelhos, né? Tem a versão global, a versão chinesa Esse aqui é a versão global Esse tem todos os idiomas Tá pedindo pra conectar o Refai, tá? Eu vou pular aqui Continua Próximo Mais, mais, aceito Vou pular Como o aparelho é meu Não tem sentido eu colocar senha nele Concluído Pronto Ó, você já vê aqui a qualidade dessa tela, cara Olha essa imagem Como é É uma imagem bem nítida Bem, bem forte É A tela dele é um pouquinho azulada Mas você pode corrigir Tipo, você quer uma imagem mais Mais quente Um branco mais branco Um branco mais pra amarelo Um branco mais pra azul Você pode vir aqui, ó Em tela É... Avançado Aí tem a opção aqui, ó Não, não é aqui E depois eu faço um vídeo Só mostrando essas coisas pra vocês Pode ser? Esses mínimos detalhes aí Tá O que vocês querem ver Provavelmente vai ser a câmera, né, cara? Deixa eu dar um permitir aqui Total Ok Modo grande-angular Você sabe Grande-angular é aquela câmera Tipo, olho de peixe Que vê tudo ao redor, tá? É... Então vocês podem ver que aqui tem três Tá vendo, ó A normal Essa é a câmera normal Deixa eu colocar algum objeto aqui Pra poder fazer O teste de foco Vou colocar a própria caixinha dele aqui, ó Temos aqui É que pela minha câmera Gravando a câmera dele Não vê tanta qualidade Se vocês verem a qualidade da câmera desse aparelho, gente Vocês vão ficar impressionados É maravilhoso a qualidade dessa câmera, cara É muito, 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 muito É sensacional, cara Ó, tão vendo? Essa câmera é normal Essa é a câmera com zoom Câmera 2x, tá vendo? E ela não perde qualidade por ser 2x E ainda pode dar um zoom nessa bagaça aqui Mano, isso aqui é sensacional, mano Ó, não sei se dá pra ver no vídeo Eu consigo ver os detalhezinhos da caixinha A imagem tá bugada Porque eu tô usando uma câmera pra gravar a tela Então realmente ela fica Ela buga nos pixels E temos a grande-angular Tá vendo a grande-angular? Ó, o celular, ele tá o quê? Três dedos Tá três dedos de distância da caixinha E ele tá vendo toda a caixinha A três dedos de distância, mano Agora é a câmera normal O que provavelmente o celular das pessoas vai pegar normal E esse topzão aqui A Xiaomi tá trabalhando agora com o modo noturno, cara De noite as fotos dele são sensacionais, cara Ainda tem o modo panorama Caso a grande-angular não pegue tudo que você queira Você tira aquela foto que você dá aquela deslizada, assim Eu mando um pouquinho de foto Eu posso gravar um vídeo Estão ensinando vocês a tirar ótimas fotos À noite O pôr do sol Enfim Gente, o que vocês quiserem Comenta aí que eu vou trazer, beleza? E tem o modo pro Esse modo pro é maravilhoso Porque você tem aqui o foco Tem o auto-foco Você pode regular o foco por aqui, ó No caso aqui é o sensor, desculpa Deixa eu colocar o sensor no automático Pronto Aí tem o auto-foco Você pode focar Tipo máquina fotográfica, tá ligado? Você regula o foco Eu posso encostar aqui, ó E fazer o foco do jeito que eu quiser, ó Tá vendo? Tem o automático Ou você pode focar você mesmo Caso queira tirar a foto daquela flor Daquele, sei lá Tem gente que gosta de tirar foto Daqueles negocinhos pequenininhos, mano Esse meu cliente aqui Ele trabalha com design em pedra Ele faz quadro Ele faz um negócio maravilhoso, cara E ele falou Davi, eu preciso Quero gravar timelapse E essas coisas E você pode também, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tem isso aqui, ó O WB Você pode vir aqui, ó Escolher se você quer a foto Mais fria, tá vendo? Bem fria, tá? Azul a foto Ou você pode deixar ela mais quente, ó Vai ficando mais amarela a imagem, ó Tá vendo? Até você chegar no máximo De quente da imagem, tá vendo? Aí você pode regular À noite, se você quer tirar foto noturna Pode jogar em tudo aqui, mano Pra ficar aquele azul da lua Bem lindo, tá ligado? Você também pode vir em foto E usar todo o poder dos seus 48 megapixels Você vem aqui em cima na opção aqui, ó Três barrinhas 48 megapixels Se você tirar uma foto aqui, ó Deixa ele carregar a foto Vamos lá embaixo pra ver Mano, o nível de detalhamento é... Cara, é um negócio de outro mundo, cara 48 megapixels, mano A minha câmera, ela... O meu é o Mi Note 8 Pro O meu é som 64 megapixels É coisa de estouro, mano E o celular foi muito barato, cara Foi muito barato Se vocês quiserem comprar Vocês podem entrar em contato comigo Aí, tá bom? Eu posso... A gente pode negociar aí o jeito Eu moro na Bahia, né? Se vocês quiserem comprar de outra cidade Quiser receber na sua casa Eu mando pelo correio A gente pode negociar o frete, tá bom? Vídeo Pronto Vídeo aqui, ó Tem a opção de gravar time-lapse Slow motion é muito da hora Então, fica aí a dica pra vocês Vídeo curto Tem várias coisas que vocês podem fazer Com essa câmera aqui, cara Então, é isso aí Eu fico por aqui Qualquer coisa que vocês quiserem aí E mais que eu possa trazer Eu vou falar, tá bom? Só comentar aí embaixo E fica tudo certinho aí Temos aqui, ó Ele tá no Android 9 Tá vendo? Então, é isso aí, galera Valeu Até a próxima E falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau